Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal GamerLiuGames. Como é que você tá hoje? Tudo bem comigo? Graças a Deus tá tudo jóia, espero que contigo também. Hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla. Galera, eu tô cabreiro com esse jogo, mas tem coisas que ainda não resolvi nele e estão me deixando de cabelo em pé. Toda vez que eu entro no jogo, o Eivor fala de alguma coisa, fala de sonhos, fala de não sei o que, e eu tava achando até então que era bug, mas, né, eu tava dando uma olhada ali por Havenstorp, e aí eu vi um lugar ali pra poder interagir, né, vamos ver se eu consigo ir direto até lá também, porque isso aí faz alguns dias que eu vi, e eu falei, mano, antes que eu faça isso, eu não sei o que que é, eu vou gravar vídeo e vamos ver, né, qual é que é a da pegada, né. Ele comenta que precisa descansar, eu não sei, quem já jogou Donald Ragnarok já deve ter feito isso aí, eu não fiz ainda, né, eu joguei a DLC, mas eu não fiz esse negócio aí de descansar na fogueira, conversei lá, e vamos fazer junto, né, vamos ver qual é que é, por gentileza já deixa o seu like, ajuda muito o trabalho que a gente faz, dá essa força e beba água sempre, que é muito bom, tá. Hum, Arnaud chegou no... Mano, eu vou jogar esse negócio, eu vou gravar um vídeo jogando esse negócio, vocês acreditam que eu nunca joguei isso aqui, cara, Assassin's Creed Rebellion. Ó, avisando também que as armas submersas chegaram na loja, tá, caso vocês não tenham pego ainda, nós temos um vídeo completo mostrando em detalhes cada uma dessas armas, se vocês ainda não viram, o cardzinho tá passando aqui em cima, vai lá, são bem interessantes, viu, caras, na moral, eu também não sou muito fã de armas e coisas palhafatosas, mas essas armas são legais, são legais, são legais. Mas vamos lá, vamos lá fazer o que tem que fazer, continuar. Vocês vão ver que, se a gente já estiver em Reinvestor, acho que ele vai falar algumas coisas. Deixa eu até aumentar o som do jogo aqui. Ele vai falar esses sonhos, não sei o que, um bagulho assim, até agora eu não entendi direito isso aí. Olha lá, mano, ele fala pra se aquecer na fogueira e organizar as ideias. Eu fiquei curioso, cara, não sei o que, que, que pegada é essa, mas se eu não me engano, tem um lugar aqui. Vá, olha os meus. Eu não sei onde é direito, mano, mas tem um lugar onde tem uma fogueira e a gente vai poder descansar. Ó, se pá, é essa daqui? Não. Tem alguma fogueira, mano, em algum lugar. Caso da Valkyria. Ó, se pá. É aqui. Hum? Tem que ser aqui. Ou não. Ih. Caras, eu juro pra vocês, eu não sabia disso, mano. Agora eu aumentei o som, galera. Não saberia contar como se deve, mas a história preferida dele era uma fábula, ensinando a achar sentido em nossos atos e não no que os outros pensam de nós. Em Svartalheim não faltavam ferreiros anões lendários, todo mundo já ouviu falar de Ivaldi, Broker e Sindri. Mas esta é a história de um pedreiro. Mas esta é a história de um pedreiro. A gente se tornou para você, porque agora não tem nada. E não tem nada. Não sabe se pode, mas se pode fazer algo com nós, não. Mas se pode, mas se pode, mas se pode, mas não se pode, mas se pode. E outra, e mais outra. Seus olhos se acostumaram à escuridão. De tão consumido pelo desejo por Remoni, ele só percebeu que havia pisado num ninho de cobras quando já era tarde demais. E então, segurando a pedra que selara seu destino, lá ele morreu. Foi lembrado, sim. Mas só por sua polícia. Bela história, Tolkien. E bem contada. Sven ficaria orgulhoso. E essa chuva que não acaba no jogo, né? Ah, então são contos mesmo, cara. Você e Brigid estão bem? Claro. É que as chamas me tranquilizam, assim como as histórias contadas aqui. Tem alguma para contar, Gunnar? Uma lenda de Svartalheim? Sim. A história de um rei que só via a árvore e não a floresta. Da armadura. Rei de mar. O maior dos reis-anões. Da armadura. No seu palácio, em Gunnar Mar. A única coisa que ele queria era um herdeiro. Rei de mar. E a esposa estarão velhos. Talvez velhos demais. Certo a madrugada, cheio de preocupação, Rei de mar. Caminhou à sombra de seu vasto palácio no topo da montanha. Os olhos marejados. Grande rei. O que te aflige? Disse uma voz. Com medo, Rei de mar. Não viu ninguém. Quem está aí? Respondeu. Então, Viu quem falava com ele. Uma árvore imensa e antiga. Talvez tão velha quanto o próprio Pímer. Rei de mar. Sentou-se sobre as raízes. Ele disse que temia estar muito velho para dar aos seus súditos o legado que mereciam. A árvore se comoveu tanto que chorou e ofereceu as lágrimas a Rei de mar. Beba, grande rei. Disse. E suas aflições serão levadas embora. Rei de mar. Observou a grama, as gambitas, as folhas da árvore. A felicidade dos seus súditos era visível no selo deles por aquele solo. O legado dele estava à sua volta. Rei de mar se sentiu em paz, percebendo que tinha tudo de que precisava. E pediu que fosse a terra a receber o presente da árvore. As lágrimas de felicidade da árvore fluíram sem parar, nutrindo a terra. Nove luas depois, ouviu-se um choro de bebê no palácio de rei de mar. Por muito tempo, os anões depositariam presentes nas raízes da árvore chorosa. Em honra a rei de mar e sua bondade, que moldava o que tocava. Tudo acontece em seu devido tempo, velho amigo. Que legal, cara. Cada um vai contando uma história de Svart. Pelo que eu entendi, é isso, né? É o André Melo, o dublador, meu brother. Salve, André! Aham! Foi assim que Thor inundou Svartalheim. Thor, de ação rápida, mas pensamento nem tanto, pisava e golpeava, lutava e batia, aonde quer que fossem ele e meu nir. Um dia, Thor enfrentou um gigante em Jotunheim com tanta ferocidade que o golpe mortal dele foi sentido nos nove reinos. Cara, nem parece a bota dele, mano. O cara mandou bem demais. Tremia o chão e herdeiros montanhas. Colinas se rasgaram, criando desfiladeiros. E a norte de Svaladal, o imenso lado que abrigava as fontes de Yggdrasil, se fendeu, inundando toda a Svartalheim. O rei anão, o rei de mar, agiu prontamente. Construiu três represas poderosas, evitando mais danos ao seu reino, trabalhando em conjunto com seus amados súbditos. Então, um construtor ficou tão surpreso de ver o grande rei trabalhando como igual que escorregou, caindo nas águas caudalosas lá embaixo. Sem hesitação, rei de mar saltou, primeiro do cavalo e depois do centro da beira da represa, mergulhando na torrente assustadora. Antes que o construtor pudesse gritar por socorro, rei de marxal puxava para a terra firme. E então, construíram duas estátuas gigantes em honra ao rei. Uma para cada salto de bravura. E elas ficariam de pé até o fim dos dias. até o Ragnarok. Isso, entende? As ações propagam suas consequências, como uma pedra caindo no lado. Ou Thor esmagando um crânio de Jotun com o Mjolnir. Apetando tudo, não importa se previsto ou desconhecido. Eu temo que minha história só tenha te preocupado mais. Hã? Não, é uma boa história. Lenha para alimentar a chama da mente. Obrigado, amigo. Da hora, mano. Soube que busca histórias de Svartalheim. Você não está só em seus vislumbres dos Aizir. Você também os viu? Não. Apenas o poder que as visões têm e seu efeito nos que antes eram estimados. Está falando de Sigurd. Quer minha história ou não? Havia um mineiro anão que só se importava com o trabalho. A mineração era tudo que conhecia, queria conhecer e conheceria. Um dia ouviu um barulho estranho. Toda a sua longa vida trabalhando nas minas setentrionais de Vang, ele nunca ouvira uma rocha guinchar. A princípio, ele ignorou. Mas com o passar das horas, os guinchos continuavam sem cessar. Quando o mineiro já não aguentava mais, ele fendeu a rocha com sua picareta e então viu um esquilo que até então estava preso na rocha. Amedrontado e cansado, o esquilo liberto subiu pela barba longa do mineiro e dormiu por três dias. Quando o anão acordou, no dia seguinte, encontrou frutas e nozes à espera dele. Um presente. O esquilo. O primeiro da vida do mineiro. Enfim, o mineiro tinha um amigo. O esquilo levou o anão a uma colina de pedra dentro de um lado. Lá, o anão pescava o jantar enquanto o esquilo se divertia nas árvores. Certa noite, vigiando a linha de pés o anão caiu no sono sorrindo, apreciando os guinchos felizes do seu amigo lá em cima. Quando nasceu o sol, a luz dele não encontrou o anão pois ele havia se transformado em pedra. Sua alegria momentânea eternizada. E o esquilo? Nunca saiu do lado dele. esperava que seu amigo acordasse, assim como o mineiro havia esperado o esquilo fazer o mesmo. Sigrid, nós ainda não o perdemos. Em toda grande história há uma verdade a encontrar. me pergunto o que é possível encontrar em Svartalheim no local de que falaram. Será? Será que voltando em Svartalheim eu vou encontrar alguma coisa específica relacionada a isso agora? se eu procurar em algumas localizações específicas do mapa a gente vai achar? Não sei. Eu vou dar uma olhada mas achei interessante cara sério achei interessante toda vez que eu entrava no jogo o Eivor ficava falando 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 até que eu vi que esse lugar e aí algumas pessoas também comentaram comigo tenho que admitir pô Calil tem um lugar que você vai lá uma fogueira tal e eu andando eu vi que essa fogueira tinha interação quando eu usava o pulso falei bom vamos gravar né e tá aí pessoal espero que vocês tenham gostado caso vocês não tenham feito basicamente vocês vão ouvir histórias de Svart história do rei rei de mar da armadura lá que a gente pegou e eu não sei cara se tem mais coisas pra fazer vou dar uma pesquisada um forte abraço tudo de bom beijão até logo mais que tem mais vídeo ainda hoje beleza valeu pessoal e essa chuva no jogo não para só por Deus